Número 22, processo número 48500-0001-15-2013-12, pedido de reconsideração interposto pela CEMIG Geração e Transmissão S.A. em face da resolução autorizativa número 4.160 de 2013, que autorizou a recorrente a implantar reforços e instalações de transmissão sob a sua responsabilidade e estabelecer os valores das parcelas da RAP. Relator, diretor André Pepitoni. Por meio da resolução autorizativa 4.160 de 2013, a ANEL autorizou a CEMIG a implantar reforços na subestação 3 Marias, instalação de transmissão sobre a sua responsabilidade, bem como estabelecer os respectivos valores das RAPs, diante de cada reforço estabelecido. E, inconformado com os valores fixados pela ANEL, a CEMIG GT interpôs recurso administrativo, no qual solicitou o adicional de RAP para instalação de módulo de infraestrutura geral, por entender que os custos contemplados dos módulos de infraestrutura de manobra não seriam suficientes, o orçamento em 345 KV e não em 230 KV dos módulos de infraestrutura e de conexão no banco de transformador de 289 KV, a instalação de três transformadores de potencial no módulo de conexão do banco de autotransformadores de 345 KV e a instalação de um para-raio em 345 KV, um em 289 KV e um em 13,8 KV para proteção da unidade de reserva, que não foi contemplado. Requereu também a instalação de três para-raios em 13,8 KV no banco de autotransformadores e aí segue listado no voto uma série de pleitos que a CEMIG entende que não foi contemplado no estabelecimento da RAP. E em 22 de julho foi sorteado o relator do processo e instado a se manifestar, a SRT emitiu a nota técnica 236 de 10 de outubro, por meio da qual analisou os argumentos da CEMIG e GT e apresentou sua manifestação sobre o tema e o relatório. Procuradoria. Trata de pedido de reconsideração e deposto pela CEMIG em face da resolução legislativa 4160. Aqui os aspectos examinados são predominantemente técnicos e econômicos, mas a procuradoria fez uma análise da minuta de resolução sobre aspectos de legalidade e entendeu que a matéria está em condição de se ter liberado pela diretoria. Passa-se então a análise do mérito. Quanto ao pedido relativo à alegada insuficiência do adicional de RAP fixada para a instalação dos módulos de infraestrutura de manobra, destaca-se que, conforme observado pela área técnica, na nota 236 de 2013, o artigo 7, inciso 2 do Recreto 2.655, de 1998, comanda que parcela adicional da RAP para reforço nas instalações de transmissão seja calculada a partir do Banco de Preços de Referência da ANEL, que reflete o custo médio para ser determinado o tipo e porte da obra. Então, dessa maneira, por se tratarem de custos médios, haverá sempre e naturalmente concessionários capazes de realizar os reforços ao custo abaixo da média e outros menos eficientes ao custo acima da média. Haja vista que o regime econômico financeiro da prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica é atualmente o serviço pelo preço e não o serviço pelo custo incorrido, deve-se logo, portanto, indeferir o pedido. Já o pedido de que os módulos de infraestrutura e de conexão do Banco de Autotransformadores em 289 KV sejam orçados em 345 KV e não como foi em 230, esse sim merece provimento, a gente concorda com a área. Haja vista que, conforme observado pela SRT, tais equipamentos não estão contemplados no Banco de Preços de Referência da ANEL e o nível de isolação de um equipamento de 289 KV aproxima-se muito dos equipamentos em 345 KV e a utilização de equipamentos customizados elevaria o custo da instalação. Da mesma maneira, o pedido de instalação de 3 autotransformadores potencial no módulo de conexão do Banco de Autotransformadores em 345 KV e em 3 em 13.8 KV no terciário do banco também merece provimento, ao se considerar o disposto no submódulo 2.7 do procedimento de rede. Quanto ao pedido de instalação de 3 para-raios em 13.8 KV para o Banco de Autotransformadores, observa-se que, como destacado pela SRT, os custos associados à expansão do pátio de 345 KV para a conexão do Banco de Autotransformadores estão contemplados no módulo de infraestrutura de manobra e de conexão em 345 KV e os equipamentos necessários à conexão de serviço auxiliar em 13.8 KV já são remunerados por meio do módulo de infraestrutura geral da subestação. Logo, esse pleito não merece prosperar. Igual sorte, deve ser conferida o pedido de instalação de 3 para-raios, um em cada nível de extensão 345 KV, 289 KV e 13.8 KV e de 12 chaves seccionadoras monopolares e 6 bipolares para proteção e manobra da unidade transformadora de reserva. Conforme justificado pela área técnica da SRT, a unidade reserva do Banco de Autotransformadores existente na subestação de Três Marias não é manobrável e a nova unidade reserva, já recomendada pelo planejamento setorial, poderá servir aos dois bancos de autotransformadores de 450 MVA. Logo, o pleito merece, então, provimento. Quanto ao pedido de reconhecimento dos custos para a relocação da linha de transmissão de 138 KV utilizada para conectar o pátio de 138 KV, destaca-se que a resolução autorizativa 4.160 contemplou apenas o custo da desmontagem da linha. Após o exame, a SRT recomendou o deferimento do pedido por considerar que a obra é necessária para a adequada interligação do Banco de Transformadores de 345-289 ao setor de 345. Desse modo, a recorrente faz uso, então, adicional da RAP que contempla os custos de relocação do trecho de 0,5 km de linha de transmissão em 138 KV, além do valor relativo à desmontagem já reconhecido. A área técnica registrou, todavia, que por se tratar de trecho de extensão reduzida, deve utilizar o fator de correção de 1,3 sobre o investimento associado nos termos do submódulo 9,7 do PRORETE. E o valor do investimento adicional a ser reconhecido é, portanto, de R$ 41.895,00 a preços de junho de 2012, no que diz respeito a esse item. Melhor sorte não encontra o pedido de extensão do prazo para a implantação dos reforços, de 24 para 32 meses. Sobressai que a instalação do 2º Banco de Autotransformadores, na subestação 3 Marias, é indicada na consolidação das obras de rede básica no ciclo 2013 como necessária para 2014. E a consolidação é publicada pelo Ministério de Minas e Energia a partir dos estudos realizados pela ONS e pela EPE, com participação das próprias concessionárias. Dessa maneira, por entender que os prazos estipulados já considerou o tempo necessário para a execução de obras com especificação e portos semelhantes, igualmente submetidas a requisitos de segurança, qualidade e confiabilidade, o pedido deve ser indeferido, mantido, então, os 24 meses. Igualmente, merece ser indeferido o pedido de recalco da RAP fixada com o objetivo de incorporação dos cálculos de encargos relativos à TFSE. A SRT, pela nota técnica 236, esclareceu que, com quanto os cálculos anexos à nota técnica 113 realmente estivessem corretos, o erro foi identificado e tempestivamente corrigido, de forma que os valores publicados, então, na resolução 4.160, já representam os valores corretos. E, por fim, na linha de decisão já tomada por essa diretoria colegiada, nos autos do processo 48.500.0001.37.2013.82, merece provimento o pedido de utilização do perfil decrescente para o cálculo da RAP, em substituição ao perfil plano. Registra-se que a recorrente teve seu contrato de concessão prorrogado nos termos da Lei 12.783.2013. Assim, em consonância com o dispositivo nos submódulos 9.1 e 9.7 do PRORET, o perfil de receita a ser adotado para autorizações de reforços e instalações sobre sua responsabilidade deve ser o decrescente e não o plano. Deve-se, pois, alterar o perfil da parcela de receita autorizada, então, pela resolução 4.160. E o quadro 1, senhores diretores, apresenta o comparativo, então, entre a RAP autorizada pela resolução 4.160 e a RAP calculada pela SRT após análise do pedido de reconsideração. E aqui a gente passa os itens que sofreram modificação. Com apoio nessa fundamentação e no que consta nos autos do processo nº 48.500.0001.15.2013. Dígito 12, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CEMIG, geração e CEMIG-GT, contra a resolução 4.160, para no mérito dali parcial o provimento. Para tanto, proponho a emissão de resolução autorizativa, com a minuta anexa, já referendada pela Procuradoria Geral da Anel, a fim de se alterar a receita anual permitida e estabelecida na resolução 4.160, de 3.745.000, aproximadamente, para 5.233.000, aproximadamente, mantendo-se inalterada a data de entrada em operação comercial dos reforços nela autorizados. É o voto. Em discussão, aqui a mudança do perfil, você acha que não precisa estar na deliberação? Não, interessante também, Romeu, vamos fazer constar do texto do dispositivo. Seria alterar a RAP, sendo que a nova RAP, que já foi calculada, considerando esse novo perfil. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, o Procâmica decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CEMIG, geração e transmissão, contra a resolução autorizativa 4.160, para no mérito dali parcial o provimento, no sentido de alterar a receita anual permitida, RAP, estabelecida pela Resolução Autorizativa 4.160, 2013, de R$ 3.745.000,00 para R$ 5.233.665,00, já é considerado o novo perfil da receita, mantendo-se inalterada a data de entrada em operação comercial dos reforços autorizados. Próximo dia.